Nê, 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 nê O cafézinho quente, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão A vida sem riqueza, sem simplicidade A humildade está no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguir os passos do meu pai com ele eu aprendi Botando o cavalo e dedo um coração Correr atrás de gato é roubo a boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguir os passos do meu pai com ele eu aprendi Botando o cavalo e dedo um coração Correr atrás de gato é roubo a boi no chão Sou roteiro Zé, roteiro Zé Sou roteiro Zé, roteiro Zé O cafézinho quente, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão A vida sem riqueza, sem simplicidade A humildade está no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguir os passos do meu pai com ele eu aprendi Botando o cavalo e dedo um coração Correr atrás de gato é roubo a boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguir os passos do meu pai com ele eu aprendi Botando o cavalo e dedo um coração Correr atrás de gato é roubo a boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui E nos pássaros do meu bairro eu aprendi Botar no cavalo, ter bom coração Correr atrás de lá, derrubar boi no chão Oh, 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 oh Seu Raqueiro Zé, Raqueiro Zé Oh, 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 oh